Um vazamento de gás nos dutos que passam pela avenida obrigou os moradores a deixarem suas casas. O vazamento, segundo a Petrobras, foi provocado por uma retroescavadeira que fazia reparos na avenida. O local ficou isolado e ninguém ficou ferido. Segundo moradores, o forte cheiro de gás deixou em pânico quem reside na região. O vazamento foi contido durante o dia e os moradores puderam voltar para casa.